MÚSICA ...aqui para o campo de defesa. Você pode ouvir aí o alarido do torcedor, né? Alguns torcedores aqui no Maracanã percebendo a chegada do Bebeto, percebendo a presença do Bebeto de frente. Vamos ver esse chute. A bola passa! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Nilton, camisa 38! Ele que no primeiro fez um gol contra! Arrisca o chute de fora da área nessa segunda etapa, manda a bola no cantinho e vira o jogo para o Corinthians! Fica só o jogador do Santos ali, o Kleber na barreira. Lá vem o Nilton, sai um foguete! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Nilton! Um foguete de pé direito! Fábio Costa não acreditou, botou um só na barreira, mas essa acho que se pusesse os 10 na barreira não ia dar. Ela foi no ângulo e ainda resvalou no travessão. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri